Olá pessoal, a gente está aqui para falar com vocês sobre o novo tênis de realidade aumentada da Adidas, o Adidas Original AR, que chega às lojas agora em março. Para quem não conhece, a realidade aumentada é quando você tenta usar um objeto real para entrar em contato com o novo mundo de realidade virtual. Parece meio confuso, mas vocês vão ver daqui a pouquinho como funciona, né Mari? É, mas não vai achando que você vai colocar isso aqui no pé, saindo andando por aí, a realidade virtual vai acontecer ao seu redor, porque não é nada disso. É, na verdade é uma micro experiência de realidade aumentada. Você aponta o tênis para o seu computador e você aciona um joguinho que o seu tênis funciona como um joystick. Você gostou do jogo, Mari? Na verdade eu detestei, Thiago, achei que é um belo teste de paciência. A coisa toda funciona assim. Esse desenho que vocês estão vendo aqui funciona como um código de barras, que conecta o teu tênis ao teu computador. Quando você posiciona assim ele conecta e você mexe o tênis para mexer o jogo na tela. Só que qualquer desviadinha que você dá ou a luz que muda, ele desconecta e fica dando pausas no jogo. O que acontece mais ou menos a cada 10 segundos e é extremamente desestimulante, dá vontade de parar de jogar. Pois é, e no tutorial, se vocês forem ver no site o vídeo que explica, tudo funciona lindamente, é muito fácil de jogar, é muito bacana, mas não se engane não. Agora, a gente tem que dar o braço a torcer que os gráficos do jogo são bacanas e a ideia em si é muito boa. Isso é verdade. E o tênis em si vale muito a pena. Ele tem um design moderno, as cores são ótimas, tem cano alto e baixo. É resistente, confortável. Eu pagaria o preço só pelo tênis. O preço está mais ou menos dentro do que o preço de um tênis normal da Adidas, dos modelos comuns. Agora, uma dica, não vai me comprar o tênis só por conta do joguinho que você vai ter uma decepção. É de fato muito, muito irritante. É tão irritante, tão irritante, que dá vontade de tacar o tênis na cabeça da primeira pessoa que você vê na frente. É de fato muito, muito irritante, que dá vontade de tacar o tênis na cabeça da primeira pessoa que você vê na cabeça da primeira pessoa que você vê na cabeça da primeira pessoa.